A CIDADE NO BRASIL A mother is clothed with strength and dignity, laughs without the fear of the future. May she speak, her words are wise and gives instructions with kindness. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL The influence of a mother in the lives of her children is beyond calculations. A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é meu melhor amigo, o meu melhor amigo, Amém. 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 Amém.